Pensamento do dia, com Fernando Fraga A todos os telespectadores os meus cumprimentos Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo Respondeça sobre você e sobre a sua família, neste momento de fé Está escrito na primeira carta de São João, capítulo 2, verso 6 Aquele que afirma estar em Cristo, deve andar, deve viver como ele viveu Com simplicidade, com humildade e acima de tudo, preocupado em fazer o bem ao semelhante Você que está me assistindo é nosso convidado para a missa especial do mês esta semana A missa do curativo espiritual Todas as pessoas presentes receberão um curativo Para cicatrizar, para sarar as lesões, as feridas Tanto no corpo espiritual, quanto no corpo físico Não é isso, Padre Edivaldo Lopes? Perfeitamente, Padre Fernando, essas missas vão marcar a vida de todos quantos participarem Se você anda sofrendo, se a família precisa de ajuda, de socorro espiritual Em qualquer uma dessas missas, você indo participar, a mão de Deus vai te levantar e vai te dar vitória Participe com sua família Senhor, abençoe todos os telespectadores e o copo com água Que tantos colocam para abençoar ao lado do seu receptor Que assim seja, amém Pensamento do dia Com Fernando Fraga O que é que é isso, eu acho que é isso, eu acho que é muito importante